Ma hoê, ma haê, ma vem cá você, vem pra cá você, ma vocês estão reconhecendo a minha voz Aqui quem tá falando é o Silvio Santos, ma hoê, ma haê Olha só pro Rock como está bonitão com essa roupa aí, é uma roupa de carnaval Nós estamos usando essa roupa de carnaval, olha, olha, olha aqui meninas Eu tô muito mais bonito que o Rock, é claro Rock, manda um salve aí pra galerinha, Rock Tá certo Silvio, vou mandar um abraço pra todo mundo Eu também tô muito bonito com essa roupa Silvio, tecnicamente eu tô muito mais bonito que o Silvio Mas ele tá dizendo que eu não estou, mas tá tudo bem Eu ainda continuo muito bonito, tá, eu me acho mais bonito que o Silvio Se você que tá em casa me achou mais bonito que o Silvio, é só comentar aí, o Rock está mais bonito Mas, 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 que é isso Rock, eu tô muito mais bonito que você Tudo bem Silvio, tecnicamente você está muito bonito Silvio Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo Tecnicamente esse vídeo merece um like se você gostou Mas, olha só, é isso mesmo Rock Esse vídeo merece um like, vamos fazer igual Caraca Games Vamos, vamos começar, vamos, vamos, vamos começar dando uma voadora no like Mas, tomei cuidado pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Silvio Isso é o que o Silvio tá falando, que eu acho que vai quebrar Se você der uma voadora muito forte, vai acabar quebrando seu aparelho E a gente não quer isso, senão você vai ficar sem assistir os vídeos do Caraca Games O Caraca Games é um carinha legal Vamos aproveitar que eu tô bonitão E vamos dar um pulinho lá no laboratório Eu quero personalizar os dinossauros de carnaval Vem comigo, galera, vem comigo, vem comigo Vamos que vamos Tô gostando dessa música, Rock Tá legal Oê, rodando Vamos entrar aqui Aê, ha, aê Ma, oê, ma, aê Caraca Games colocou a música legal pra gente Tá muito bacana, muito animada Aê, gostei Ma, oê, ma, aê Eu vou personalizar um dinossauro que eu gosto muito É o Tiranossauro Rex Vamos lá, vamos lá Vamos começar por ele Olha, vou começar pela cabeça dele Deixa eu ver aqui Uma cabeça bonita Opa, essa aqui não Ah, essa cabeça do Indominus Rex Tá bonita Tá bonita Gostei, gostei Tá muito legal Agora aqui o corpo dele Vamos lá, vamos lá Opa, esse aqui não Esse aqui esqueleto não Olha aqui, tá ficando bonito Olha, olha, olha que legal Olha, gente Eu confesso pra vocês que eu vou deixar ele assim Cheio de espinhos Olha, com o corpo do Anquilosauro Ele tá muito bonito Agora o rabo dele Ah, não vou trocar não Vou deixar esse rabo aqui O do Diborhodonte Olha que tá bonitão Agora vamos personalizar a primeira cor Vamos colocar uma cor de carnaval Vamos lá, vamos lá Vamos ver Olha, olha, olha Olha que legal Olha aqui o amarelo é bonito O amarelo é uma cor de carnaval Muito bacana Muito bonita Vou deixar ele tudo amarelo Vamos agora Deixa eu ver as manchas dele Como é que vai ficar Deixa eu ver Olha Opa, que legal O vermelho tá bonito Nossa, ficou bonitão Agora vamos mudar aqui as manchas Vamos lá, vamos lá Olha aqui Vamos ver as manchas de carnaval Lalalalala 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 Cadê? Olha Não, se não Olha gente Tá difícil pra escolher, tá? Vamos escolher, legal Opa, essa aqui tá bacana Tá bonita Gostei E tá aprovada Tá aprovada por mim Legal Já criamos o Tiranossauro Hexium Agora vai lá Rocky Você vai lá Personaliza o seu dinossauro Isso, Rocky Vai aí, Rocky Vai, Rocky Qual vai ser o seu dinossauro, Rocky? Deixa eu ver Deixa eu ver Qual você vai escolher, Rocky? Opa Ele vai escolher Escolher o Triceratops Ai, que bacana Eu não sabia que o Rocky gostava do Triceratops Tô sabendo agora Vai, Rocky Escolhe uma cabeça bonita aí, Rocky Olha 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 Olha, Rocky A cabeça do Dilossauro Tá bonita, Rocky Tá bonita Agora o corpo dele Nossa, Rocky Eu quero ver o corpo dele Caraca Rocky Tá muito bonito Tá bonito Agora o rabo dele, Rocky Eu quero ver você escolher Um rabo legal Olha Aqui Olha Olha Opa Ah Ele vai deixar isso aí mesmo Olha só Que bacana Agora a cor, Rocky Eu quero ver uma cor animada, hein O meu sabe bonito Eu quero ver o seu Olha Aqui Ele vai escolher Olha a cor Que o Rocky vai escolher, gente Olha só Olha Mamã Eu quero ver Olha Ele escolheu um azul Um bebê Opa Ai Vamos lá, Rocky Vamos lá Ele gostou do azul bebê Olha que eu tô achando legal também Vamos ver como que ele vai colocar aí Azul bebê Olha Olha que tá ficando bonito, Rocky Olha Eu acho que o vermelho ficou bom, Rocky Mas Volta pro vermelho, Rocky Volta pro vermelho Volta pro vermelho O mais claro, Rocky O mais claro Opa Aqui tá bonito Olha só O triceratops do Rocky Tá bonitão Muito bacana Agora dá licença, Rocky Quem vai aí Sou eu Escolher outro dinossauro pra mim Olha, gente Mas vem cá, você Deixa eu ver aqui Olha Ele tem um dinossauro que eu gosto muito É Deixa eu ver aqui Olha que eu vou chegar nele É o Velocirápido Olha só Que bacana Eu achei muito bonito Esse dinossauro aqui é legal Agora vamos escolher a cabeça dele Olha só Vamos deixar o dinossauro Ai Que bacana A cabeça do espinossauro Agora o corpo dele Vamos lá Vamos lá Olha aqui esse corpo do estegossauro Tá bonito É Eu botei Ficou bonito Ficou bonito Agora o rabo dele Eu gosto desse aqui O do de morfodonte Olha que bonitinho Tá legal Agora vamos para a primeira cor Vamos lá Vamos lá, Rocky Cadê Rocky Agora sou eu que tô colocando Opa Vai ser o verde Rock Vai ser o verde Eu gostei desse verde aqui Nem peça pra eu trocar Porque vai ficar verde mesmo Ficou muito bonito Deixa eu ver É o dinossauro do Hulk Opa Vamos para a terceira cor Nossa Aqui tá ficando bonito Gente Tá ficando muito legal Cadê 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 Vamos ver uma cor bonita Opa Opa Gente Uma cor legal Esse aqui não Opa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Aqui agora ficou bonito Olha só Que legal Agora vamos escolher as manchas Rock Vamos lá Vamos lá Opa Olha que Olha que tá ficando bonito Opa Gostei desse aqui Gostei Já ficou bonito Olha que bacana Ficou legal Agora vai lá Agora vai lá Escolhe outro dinossauro Rock Rock Que demora foi essa Rock Que demora é essa Rock Escolhe logo Olha Olha o Rock Vai escolher o anquilossauro Legal Que legal Agora vamos ver Olha que bacana Rock Eu quero só ver a cabeça Que o Rock vai escolher Pro anquilossauro dele Opa Rock ficou bonita Ficou legal A cabeça do tiranossauro Rex Agora o corpo dele Rock Quero ver você Rock Opa Rock Que isso Olha que tá ficando bonito Opa Ah ele escolheu Essa aí Ficou legal Ficou estranho Ficou diferente Mas vem cá você Agora Opa O rabo dele Vai deixar assim Rock É isso mesmo Pronto Ficou bonito Ficou legal Agora a cor Rock Que isso Você tá querendo escolher A mesma cor que eu escolhi No meu Velocirapto É isso Ah não Tudo bem Rock Tudo bem Ah Tudo bem Tudo bem Olha que tá ficando bonito O dinossauro do Rock Esse Rock tá muito bem Olha só Que legal Olha que legal Que legal O Rock conseguiu fazer Nossa Ficou bonitão O anquilossauro do Rock Tá muito bonito Aí Agora eu vou escolher Agora eu vou escolher o meu Rock Dá licença Agora vai Eu vou escolher outro dinossauro E vai ser Vai ser Quem é que sabe aí Vai ser um dinossauro que eu acho muito bonitinho Eu gosto muito Eu gosto muito de ele Cadê Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê Encontrei ele É o Gale Mimo Olha só Que legal Olha esse Gale Mimo Tá prateado Vamos escolher a cabeça Pra ele Cadê uma cabeça legal Nossa Essa cabeça Do Indominus Rex Tá bonita Eu acho legal Acho bacana Vamos brincar A você Se você ainda não é inscrito aqui No canal do Caraca Games Pode se inscrever Ele é um carinha legal Oi Ai Rodando Agora vamos escolher o rabo dele Olha Olha só Que esse rabo Do de morfodonte É muito bonito Tá certo Agora vamos para a primeira cor Olha só Olha só Que legal A primeira cor Olha Olha Que bacana A primeira cor Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Primeira cor Tem que ser muito bonita Olha Rock Eu sei escolher cores Rock Eu sei Vai ficar bonito Calma Olha Rock Olha Vai ficar bonito Vai ficar muito bonito Você vai gostar Opa O branco Gelo Tá bonito Tá bonito Esse branco gelo Olha Rock Olha aqui Opa Tá ficando legal Eu vou escolher Eu vou escolher uma cor Bem bacana Opa E se não Olha Rock Agora vai Nossa gente Nossa Tá ficando legal Tá ficando legal Oê Cadê 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 Nossa Esse vermelho escuro Aqui ficou bonito Eu não vou negar Ficou muito bonito Vermelho escuro Opa Que bacana Agora vamos lá Colocar outros detalhes Aqui Assim não Assim também não Opa Esse azul tá bonito Ah não Agora não Opa Chuma amarelo Olha Só que amarelo Tá bonito também Mas eu vou escolher outra cor Eu gosto de algo diferente Vamos lá Opa Esse verdinho aqui Ficou bonito Esse verdinho claro E esse outro aqui Não não Vai ser esse mesmo Olha só Que bonitinho Galimimo Ai Que legal Agora vamos lá Vamos lá escolher os dinossauros Vem comigo Vem comigo Vem comigo Solta o som na caixa Caraca Games Coloca uma música Legal Opa Essa música tá bacana Ah Vejam aí Nossas roupas Olha que coisa bonita Olha só Eu e o Rock Estamos bonitões Olha só Mas eu tô mais bonitão Que ele Eu tô lindo Eu sou lindo Vamos lá Vamos lá Deixa eu pegar agora aqui Olha Vou pegar um veículo Cadê 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 o veículo Ai Cadê o veículo Ai Já sei Eu quero andar No quadriciclo Olha Só Olha que bacana Olha a minha carinha De feliz Vamos lá Vamos lá Rock Vem comigo Rock Vem comigo Opa Dá licença Galera Dá licença Galerinha Dá licença Olha Opa Ai Opa Badia No carrinho De cachorro Gente Ai Opa 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 Vamos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O show do monossauro Cadê Faz tempo que eu não venho aqui Opa Cadê o monossauro Eu quero ver o show Vou aqui na plateia Cadê o show do monossauro Vamos lá Cadê Cadê o rock Rock Cadê o rock Ah O rock Tá ali Olha o rock Ali Ele tá olhando pra mim Em vez de tá olhando pro show Ai Rock Você tá perdendo o show Rock Muito legal Muito legal Show Não tô vendo nada Eu acho que o monossauro Tá dormindo Gente Tá dormindo Vamos embora daqui Opa Dá licença Galerinha Foi mal Ai Opa O carinha se jogou Na minha frente Opa 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 Ai Rock Vem cá Rock Vem cá Filota aí Rock Isso Vamos ver Vamos ver se você sabe Rock Vamos ver Rock O que é isso Rock Oi Você tá atropelando o pessoal O que é isso Rock Você me atropelou Rock Você não sabe dirigir Sai daí Rock Sai daí Sai daí Que eu vou mostrar pra você Como se dirige um quadriciclo Olha Opa Foi mal Rock Oi Opa Ai Foi mal Rock Vai Mas vem cá Rock Minha nossa Ai meu Deus Atropelei todo mundo Foi sem querer Galerinha Me desculpem Olha só Vamos que vamos Vamos por aqui Opa Oi Ai O que é isso Eita Meu Deus do céu Ai Rock Como é que piloto Oi Nossa Esse negócio aqui Não dá fácil Que é isso Rock Esse quadriciclo Tá louco Eita Rock Vamos lá Vamos lá Olha que eu piloto muito bem Olha Opa 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 Ai Com licença Com licença Dinosauro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rock Opa Eu tô pilotando muito bem Nossa Quem disse que eu silvo Não piloto bem Opa Olha Ele faz até ralim Olha Olha fazendo ralim Olha 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 o ralim Oi Mas que legal Rock Ele dirige muito bem Tá certo Olha que galerinha Bonitinho Olha só Que bonitinho Galerinha Galerinha Opa Opa Que é isso Rock O galerinha Tá louco Rock Eu baixei sem querer Nele Rock Rock Me ajuda Rock Rock Não fica parado aí não Que é isso Rock Ae Calma galerinha Ele bateu no rock Ae Rock levou uma pancada na cabeça Ah O galerinha Esse galerinha é bravo Nossa Ele continua atrás de mim Ae Calma 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 galerinha Calma 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 Seu amigo E seu amigo É uma barra de ouro Opa Esse galerinha Usou a mágica E sumiu Eita Que esse galerinha Aqui é poderoso Ele é mágico Ha Ha E Rodando Eu vou contratar Esse galerinha Que sumiu Agora eu vou pegar O meu Tiranossauro Rex Tá certo Eu personalizei O Tiranossauro Rex De carnaval Olha como Tá bonito Olha O meu Tiranossauro Nossa Gente Que tira Tiranossauro Bonitão Opa Rock Tá vendo aqui Rock Isso aqui é um bom gosto Eu personalizei Ficou bonito Quem achou legal Quem achou bonito Comente aí Nesse vídeo Achei legal O dinossauro Do Silvio Ou coloque aí Achei legal Os dinossauros Do Rock Ai Mas é claro Quem colocar Aqui o meu Dinossauro É mais bonito Vai ganhar Uma barra De ouro Ha E E não esqueçam Quem der um like Aqui Quem der esse like Quem der um like No canal do Caraca Games Vai ganhar Vai ganhar Sabe o que? Duas barras De ouro Vamos Vamos Todo mundo Vai ficar rico Vai ficar rico É só dar o like E vai ficar Riquíssimo Ha Agora vamos pegar Outro Dinossauro Vamos pegar Vamos Vamos pegar O Triceratops Do Rock Olha Rock Que bonito Rock Rock Deu bom gosto Esse dinossauro Dele tá bonito Tá bonito Olha 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 E ele cospe Nossa Esse dinossauro é demais Muito bom Muito bom Gostei do dinossauro Uma caminha Agora vamos lá Pegar Outro Dinossauro Dinossauro Deixa eu ver aqui Vamos pegar Deixa eu ver Olha só Cadê Opa Vamos pegar O anquilossauro Olha O Rock Personalizou o anquilossauro Também Nossa Esse tá muito bonito Rock Rock Você tem bom gosto Olha só Que bacana Olha só Que legal Tá muito bonito Olha 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 Que bonitão O dinossauro Do Rock Nossa E ele luta Muito Ai Ele acabou Com o galo Vivo Em questão de segundos Vivo em questão de segundos Minha nossa Ele luta muito Agora vou pegar Outro dinossauro Deixa eu ver Vai ser o meu dinossauro Aqui O Velocirapto Olha Que bonito Olha Esse meu Velocirapto É do Hulk Olha Que bacana Olha Olha Ele luta muito bem Vai Velocirapto Vai lá Velocirapto Olha Olha Que legal É batalha de dinos Opa 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 Não me destrói não Velocirapto O Velocirapto O que é isso Toma Vai 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 Ganha Olha isso O meu Velocirapto É o vencedor Agora vamos lá Pegar Outro dinossauro Agora vamos lá Outro dinossauro Que eu personalizei É Quem sabe Quem sabe Quem sabe É o Galimimo Olha Só Que bacana O meu Galimimo De carnaval Nossa Gente Nossa Tô gostando Da música Tá bem animada Nossa Olha só Gente Olha só Que legal Vai lá Galimimo Eu quero ver você Conversando com os outros Galimimos Olha Começa Aí Começa Começa Legal Olha Olha a conversa Gente Já conversa Uma conversa Bonita Olha 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 Ele pula Gente Olha Olha Que bacana Nossa Ele tá lutando É batalha de Galimimos E o meu Galimimo E o meu Galimimo Foi o grande Vencedor Legal 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 Muito bacana Muito legal Muito legal Olha só Que bacana Vamos pegar Mais um dinossauro Ah Não tem mais dinossauro Vamos pegar Um dinossauro Do Rocky Cadê Dinossauro Do Rocky O que eu achei Muito bonito Foi esse aqui O Triceratops Olha só Ele tá bonitão Nossa Nossa Minha gente Como ele tá bonito Olha Só pra isso Que dinossauro bonito Muito bonito Vem cá Vem aqui Rocky Rocky Cadê você Rocky Vem pra cá Rocky Vem pra cá Rocky Não fica aí não Rocky Vem pra cá Rocky Vem aqui Rocky 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 O que você tá fazendo Rocky Você tá aí atrás De dinossauro Por que Rocky Rocky Rodando Ai Calma Rocky Vem cá Esse dinossauro Aí Rocky Você é meu amigo E você é meu assistente De palco Vem cá Rocky Vem cá Rocky Calma Rocky Calma Opa Isso agora Fica aí Rocky Fica aí Fica aí Pra gente sair bonito Aqui Pra encerrar o vídeo De grande estilo Como o Caraca Game Sempre faz Olha Que legal O meu dinossauro E o seu Está aí aparecendo E nós dois Olha só Que bacana E nós estamos Com nossa roupa De carnaval E os nossos Dinossauros De carnaval Ma Oi Ma Ai Muito legal Muito legal Ma 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 Mas Você que está me assistindo Fique sabendo Que agora chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Comenta Dá like Se inscreve no canal Um forte abraço Aí pra todo mundo Até o próximo vídeo Galerinha O Caraca Games O Caraca Games É um carinha legal Se você não conhece O Caraca Games Você precisa conhecer Ele é muito legal Eu gosto dele E eu assisto Todos os vídeos Do Caraca Games Em casa Agora vamos dar Um like Igual o Caraca Games Vamos lá Vamos lá Quero ver você Dando esse like Comigo Vem comigo Galerinha Vem comigo Se prepara aí Se prepara Vamos dar um Kamehameha No like Vamos lá Vamos lá Imagina agora Eleva o que Imagina agora Você Elevando o seu que Vamos lá Eleva o que Isso Elevou Não faça Dikidama Não Dikidama é muito forte Pode explodir o planeta Então vamos lá Dá apenas um Kamehameha Que já é forte Bastante Vamos lá Vamos lá Se prepara aí Comigo Comigo Kamehameha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Kamehameha 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 Oi Acabei de dar um Kamehameha No modo Silvio Ficou muito legal Acabo de dar um Kamehameha No like Se você também Deu um Kamehameha No like Comente aí Comenta Eu dei um Kamehameha No like Silvio Aê Marroê Você vai ganhar Um milhão de reais Em barras de ouro Tchau galera Tchau 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 Marroê Marroê Rodando Vem pra cá Vai pra lá Rodando Rock Vamos embora Rock Tchau Vamos lá Tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau